Nesse vídeo você vai aprender a fazer sua própria calçada. É um efeito pedra com argamassa junto com a rosa dos ventos, um dos símbolos mais lembrados do mundo. E o melhor de tudo vai ser a economia que você vai ter. Tá interessado? Então bora pro vídeo! De início já estou preparando a minha argamassa. Pra fazer a sua calçada ou uma área de piscina, nós vamos usar a argamassa AC3. Misture bem até chegar nesse ponto aqui. Enquanto a nossa massa descansa, nós vamos fazer um molde de papelão. Vamos marcar um quadrado de 30 cm e marque 9,6 cm dos dois lados e interligue na diagonal. Marque o meio da sua calçada ou parede, nivele seu molde e comece a marcar. Nós estamos marcando primeiro pra saber onde o círculo que vai em redor da rosa dos ventos vai chegar. Martele um prego bem no meio da marcação da sua parede ou calçada. Amarre um barbante no prego e vamos marcar o círculo. Eu deixei 3 cm e fiz um círculo de 10 cm de largura. Marque o barbante com um canetão. Vamos aplicar a nossa argamassa com uma desenpenadeira de aço. Venha espalhando de baixo pra cima e deixe uma camada de meio centímetro. Agora com uma esponja de cozinha, vamos fazer uma leve textura. E é só vir pingando na massa. E depois vire a esponja e passe assim pra suavizar o efeito. Feito isso, por toda a sua parede ou calçada, nós vamos marcar o círculo. Coloque uma chave de fenda na marcação do barbante e circule. Deixe o nó do barbante com o prego frouxo, pra que ele não enrole no prego. Repita o processo no outro círculo. Aqui meu barbante se enrolou no prego e meu círculo não ficou perfeito. Não tem problema gente, coloca a massa novamente e refaça o círculo. Logo após fazer o círculo, nós vamos criar a nossa rosa dos ventos. Retire o seu prego e onde ele estava, vamos marcar. Alinhe seu molde e venha fechando o desenho. É bem simples de fazer gente, e marque enquanto a massa está um pouco mole. Assim se você errar, pode corrigir com facilidade. Marcada a rosa, nós vamos dividir ao meio. Você pode fazer todas as marcações na mesma hora. Eu acabei me atrapalhando e sofri um pouquinho pra marcar depois. Eu encostei um papelão na parede e recortei no círculo. Vamos criar uns triângulos dentro do círculo. Com um lápis, você vem marcando. É um charme a mais, e fica ao seu gosto fazer ou não. Depois de marcado, venha com a chave de fenda e risque. Do lado de fora do círculo, eu marquei algumas pedras retas. Dividi meu painel e marquei. Terminada a marcação, espere secar por dois dias. As rebarbas que ficaram, você pode retirar com uma espátula e uma lixa. Passe aquela vassourinha esperta e vamos aplicar o nosso fundo. Aqui eu estou usando tinta acrílica à base de água. Se sua tinta for de boa qualidade, uma de mão é suficiente. E partimos para a pintura. Nesse trabalho, eu quis diversificar bem as cores. Agora eu estou usando resina acrílica à base de água e usei o corante preto. Vou fazer algumas manchas com a esponja. Misturei um pouco do corante verde na resina e pintei. Não se preocupe em manchar os frisos. Nós vamos pintar eles por último. Na esponja, eu coloquei um pouco de laranja e vim manchando os triângulos de fora. Gente, todas as cores usadas aqui são a resina que é em color e mais os pigmentos de cor, tá bom? Agora eu misturei o pigmento ocre e pintei. Naquele primeiro verde que eu fiz, eu coloquei apenas uma gota do corante preto e criei esse tom mais escuro. E vou começar a pintar a rosa dos ventos. Sempre pinte uma parte e fale a outra. Não tem erro. Pigmentei a resina com amarelo. Vai ficar bem brasileiro esse nosso efeito. Eu quando comecei a pintar, nem sabia as cores que ia usar. Por isso, fica ao seu gosto cada cor, tá certo? E pra fechar com as cores da nossa bandeira, eu vou pintar a área restante com a cor azul. Se ficar algum excesso, retire com uma esponja umedecida. A parte de fora do círculo, eu vou pintar com uma cor mais escura. Adicione o corante preto na resina, até chegar na cor que desejar. Eu fiquei pingando o pincel quando pintava e criei esse efeito. E apliquei mais uma demão para escurecer um pouco. Com uma tinta acrílica pigmentada de preto, eu faço os frisos das pedras. Fica bem fácil de pintar, porque os frisos são bem profundos. E está pronto para o acabamento final. Como nós passamos apenas uma demão de resina na pintura, temos que proteger um pouco mais o trabalho. Principalmente se for feito no chão como uma calçada. Você pode usar a própria resina à base de água e aplicar duas demãos em todo o trabalho. Pode usar também um verniz acrílico ou um verniz incolor à base de solvente. Qualquer um desses produtos vão trazer um brilho show de bola, além de proteger seu trabalho do sol e da chuva. E está pronto o trabalho. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até amanhã com mais um vídeo de dicas para você. Valeu!